DJ KL da BC, ele é tralha, o KL ele é tralha Dá a camisa atrás aí pra ele, porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fulmin Horácio, Brasil, tem um futuro esperado Olha pra cara do macaco com o pau do rinoceronte Eu vou te rasgar, vai ser uma foda alucinante Fudendo, fumando skype, a onda bate forte Trançando gostoso, gozando igual elefante Trançando gostoso, gozando igual elefante Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pote 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo um macaco em cima do pote Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo um macaco em cima do pote DJ KL da BC, ele é tralha Tô vendo um macaco em cima do pote Tem um camisa 10 aí pra ele, porque ele, porque ele, porque ele merece E aí, DJ K2 E aí, DJ Fumin A aí, DJ Fumin Fudendo, fumando escape, a onda bate forte Trazando gostoso, gozando igual elefante Trazando gostoso, gozando igual elefante Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pote Tô vendo um macaco em cima do, em cima do, em cima do pote Tô vendo um macaco em cima do pote Tô vendo um macaco em cima do, em cima do, em cima do pote Tô vendo um macaco em cima do pote Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo um macaco Em cima do pote Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo um macaco Em cima do, em cima do, em cima do pote